e bom dia bom dia bom dia gente olha o que que vocês acham do meu almoço almoço café da manhã já cuscuz com galinha frita torradinha olha ali ali tá uma parte aqui tá o outro e um delicioso café bem quentinho o que que vocês acham eu amei e aí Obrigado.